Agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre a gestação, que é um momento lindo e muito delicado para as mulheres. É preciso ter cuidado com a sua rotina nesse período, pois em alguns casos, certos fatores podem influenciar no nascimento prematuro das crianças. Amanhã, dia 17, é o dia mundial da prematuridade, a data que vem alertar sobre os cuidados necessários com esses bebês. E para tirar algumas dúvidas sobre esse tema, estamos recebendo a médica neonatologista Isabel Almeida. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui, falando sobre esse importante tema. Sabemos que há vários casos de prematuridade, ocasiona sofrimento para os pais, para a família, principalmente para os bebês. E a gente já começa falando o que causa a prematuridade, qual o tipo de problema durante a gestação que leva a acontecer isso. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, boa tarde. Estou muito feliz por estar aqui para conversar um pouquinho sobre isso. A principal causa da prematuridade, no caso do Brasil e do Piauí, é a doença hipertensiva específica da gestação, que as pessoas chamam de pré-eclâmpsia. As outras causas no Piauí são infecções genitulinárias, que é muito comum. Outras causas que existem são infecções específicas, tipo cifras, toxoplasmose, citomegalovírus. Então, essa mamãe precisa planejar a gestação, em planejando, iniciar o mais precoce possível o seu pré-natal, com o seu pré-natalista. Caso essa mamãe tenha algum risco durante a gestação, você pode fazer algumas condutas que revertem esses riscos. Então, é muito importante a mamãe planejar e acompanhar essa gestação para evitar a prematuridade. A gente sabe que basta procurar um profissional, um obstetra, fazer um pré-natal, mas quando é que essa mulher vai saber que, de fato, ela está fazendo o pré-natal bem feito, completão? Podemos dizer assim, todos os exames, rastrear tudo que for possível e qualquer problema já identificar e resolver. Na Unidade Básica de Saúde pelo SUS, existe todo o rastreamento através do Ministério da Saúde. Atualmente, algumas mamães estão chegando um pouco tarde. Por exemplo, existe uma pesquisa Brasil que mostrou que a piauiense, só 73% delas chegam antes de 12 semanas. Então, é muito importante que a mamãe chegue nesse período. Na sua própria Unidade Básica, você inicia e lá nós temos enfermeiros, agentes, médicos que podem identificar, conversando com você, sabendo a sua história de vida, sabendo os problemas que você tem, identificar se você é uma gestante de risco ou uma gestante de risco habitual. No caso de uma gestante de risco habitual, você fica na própria Unidade e a Unidade tem disponibilidade dos exames, das consultas e das orientações. Se a mãe for uma mamãe de risco, então ela precisa ir para a Maternidade Dona Evangelina Rosa, que é onde a gente faz o Ambulatório de Gestações de Alto Risco no Piauí. De que forma uma pessoa chegando a partir das 12 semanas, ela não consegue mais, talvez, resolver algum problema de saúde porque já está muito tarde ou ainda dá tempo de identificar problemas, questões também de pressão e tudo mais? Vários problemas dão para ser identificado, sim, acima de 12 semanas. Mas algumas coisas precisam ser bem vistas. Por exemplo, se a pessoa é muito jovem, ela tem uma predisponência maior ou se a pessoa tem uma idade um pouco mais avançada. Hoje a gente fala de 40 anos e as meninas menores de 20. Então, essas são mulheres que têm um risco mais acentuado. Ou se ela previamente já tiver, por exemplo, uma cardiopatia, uma nefropatia, alguma doença que ela já traz consigo, se ela já for hipertensa. Então, essas mamães precisam ter um cuidado maior e iniciar. Mas, por exemplo, a doença hipertensiva da gestação, ela só se manifesta, em geralmente, após o segundo semestre da gestação. Então, dá para fazer. Mas a prevenção deve ser começada no primeiro trimestre. Antes da gente começar a entrevista, a gente estava falando sobre a incompetência estímocervical. Inclusive, uma telespectadora acabou de dizer que se foi identificada, ela fez a cerclagem e ela está dizendo que está morrendo de medo. Quais são os cuidados mesmo, básicos, para que não aconteça de romper a bolsa? Essas mamães que têm competência estímocervical, elas têm uma tendência a perder os seus bebês até 12 semanas de gestação. Então, o ideal é quando ela planeja essa gestação, se ela já teve uma perda anterior, verificar isso. No momento, eu até lembrei que nós temos um bebê, o Dereck, que nasceu de 24 semanas, na nova maternidade, dona Evangelina Rosa, e a mãe perdeu o primeiro bebê por incompetência estímocervical. No segundo bebê, ela teve a oportunidade de fazer, mas fez um pouco atrasada. Diremos assim, precisa fazer entre 12 e 14 semanas e precisa ter um cuidado redobrado sobre essa gestação. Precisa fazer uma cerclagem no colo do útero, como se fosse uma sutura que fecha para segurar melhor o bebê, porque ela pode entrar em trabalho de parto e o bebê nascer precocemente ou ela perder o bebê. Aí, no caso, ela teve o bebê... Ela fez a cerclagem e teve o bebê prematuramente, porque ela é do interior de oeiras. Então, quando ela chegou, ela chegou um pouco tarde. Mas deu tudo certo? Mas deu tudo certo e o bebê hoje está bem. Os casos aqui no Piauí são grandes, assim, de bebês prematuros? Sim. No Brasil, nós temos 12% da população nascendo prematuramente. No Piauí, nós temos 10%. Esses bebês que nascem prematuramente no Piauí, a nossa preocupação maior é porque o cuidado durante a parte hospitalar, ela está bem estabelecida. Mas quando a gente libera esse bebê para a sua UBS, existe algumas dificuldades para esse bebê. Por exemplo, acesso a especialista. Muitos desses bebês que nascem prematuramente, porque o grupo de prematura, ele é muito heterogêneo. Nós temos o prematuro tardio, que é acima de 34 semanas, que em geral eles têm poucas complicações, mas nós temos os prematuros extremos, que são os bebês de 28 a 24 semanas. Então, esses bebês demandam muito oftalmologista, endócrino, pneu, cárdio, gastro. Então, essa dificuldade pós-nascimento desse bebê ser acompanhado com especialistas, está sendo trabalhado, está sendo montado. A rede já existe, mas nós estamos trabalhando como essa criança deve ser assistida. Essa, no momento, é a maior dificuldade no Piauí. E avançou bastante, avançaram as pesquisas, vários profissionais estão envolvidos para que esse bebê sobreviva. Hoje tem todas essas ferramentas necessárias. Inclusive, existe uma coisa chamada método canguru, que é uma tecnologia que a gente chama LEVE, que é aquela tecnologia que depende do conhecimento da equipe. Ele é praticado por uma equipe multiprofissional, que nós tratamos esse bebê, que é baixo peso, que é o que nasce menor que 2.500 gramas, ou o bebê prematuro, que é o que nasce com menos de 37 semanas, de forma a colocá-lo próximo à família. Então, a mamãe começa a ser cuidada desde o pré-natal, quando ela é identificada com risco. Ela começa a ter acesso na UTI, conhecer o seu bebê, conhecer o que ele está passando. Depois ela passa para o 5, vai para o 5, onde nós ficamos, que é o método canguru. E essa mamãe fica colocando esse bebê na pele dela, pele a pele. Está provado. Existe em pesquisa que esse contato precoce da mamãe, o entendimento dela sobre o que está passando com o bebê dela, facilita a sobrevida dele, facilita a qualidade de vida desse bebê. Inclusive, a gente não pode deixar de destacar a importância da doação de leite. Exatamente. A amamentação é fundamental para a sobrevida desses bebês. E essas mamães ficando próximas, elas começam a extrair esse leite, a beira-leite, da própria UTI. Elas começam a fazer doações. E nós temos muitas mamães doadoras, que mantêm o banco de leite da maternidade, dona Evangelina Rosa. E esses bebês têm uma chance maior de sobreviver de forma melhor, quando eles são amamentados. Acredito que é uma felicidade imensa da equipe, quando vê o resultado positivo, e depois vê o bebê já se tornando uma criança saudável. Isso é muito gratificante para a equipe, né? Demais. Nós temos histórias muito lindas. Amanhã na programação, que vai acontecer no Shopping Teresina, das 17h às 19h, no espaço. Nós vamos ter mães contando histórias dos seus filhos. A equipe vai estar lá para ouvir e tirar dúvidas. Nós vamos também cantar. O Isaac Folha, um cantor piauiense, fez uma música. E nós vamos cantar essas músicas junto com a mamãe. E vamos ter um momento de confraternização. Vai ser ótimo para essas mamães ouvirem as vitórias das outras. Pois é, até isso que eu já ia questionar sobre esse grande evento que o dia D é amanhã, né? Vai ser no Teresina Shopping a partir de 5h da tarde. É, até as 19h. E aí todo mundo está convidado. Todo mundo está convidado. Nós vamos fazer uma identificação com o banner, qual é a sala que nós vamos estar. Mas é próximo ao espaço cultural. Nós temos várias mamães que nos confirmaram que vão estar lá. E elas vão contar essas vitórias, essas alegrias, o que elas passaram, as dificuldades. E é muito bom essa confraternização dessas mães, para as mães entenderem que não estão sozinhas. Existem outras mamães, existem vitórias, existe solução, existe um caminho. O Piauí tem avançado muito na sobrevida desses bebês. A gente atualmente, temos bebês de 24, 25 e 26 semanas que estão saindo bem. Mas nós queremos evitar. O que nós gostaríamos é que não tivesse bebê prematuro. Em tendo bebê prematuro, nós temos que estar preparados, qualificados, para dar uma assistência boa, para que esse bebê tenha uma vida boa. Inclusive é importante que as mamães, as futuras mamães, que as pessoas estão pensando em engravidar, aquelas mulheres, participarem também, para ficar por dentro do que pode ser, para prevenir essas doenças que causam a prematuridade. Com certeza, estão convidadas, todos que vêm interesse, nós estaremos lá, de braços abertos, a equipe toda, para receber vocês. Está ótimo. Então, mais uma vez, vamos destacar a importância de fazer um bom pré-natal, para evitar a prematuridade. Sim, com certeza. Eu gostaria de agradecer e confirmar também que, segunda e terça, na nova maternidade, dona Evangelina Rosa, teremos o encontro de alguns profissionais, para serem treinados da atenção básica e da atenção hospitalar do interior. Eles vão receber esse treinamento de como fazer esses cuidados. E, a partir daí, continuarem os cuidados. É importante também que se estenda aos outros municípios, principalmente àqueles locais mais distantes. Exatamente. E, hoje, a gente vê que é uma realidade. Isso. Essa questão dos municípios mais distantes do estado, da capital, terem acesso à informação. Sim, e, com certeza, 60% da nossa clientela na nova maternidade, dona Evangelina Rosa, é do interior. E nós temos um terço de bebê nascendo prematuramente. Muito bem. Eu quero agradecer, mais uma vez, a participação da senhora, por essas informações. Eu tenho certeza que as mulheres vão ficar mais atentas quanto a um bom pré-natal, porque é importante. O prematuro pode ser que aconteça de forma natural, mas tem como evitar. Exatamente. Seja mais vezes convidada aqui para falar sobre esse assunto e outros, né, desse mundo da gestação. Mais uma vez, muito obrigada. 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 Obrigado.